Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos fazer uma atividade, isso mesmo, dos números. Opa! Estamos vendo bastante essas atividades, não é mesmo? Estão bem legais. Bom pessoal, hoje nós vamos fazer esta atividade. Oh, tem o Pluto, bebê, que coisa mais linda! E tem um avião aqui. O que será que está fazendo? Vamos ler? Vou ler para vocês. Complete a sequência numérica. Ah, nós vamos completar uma sequência numérica. Vamos contar? Vocês podem usar as mãozinhas que nós fizemos na outra aula, quando nós falamos dos números e nós colocamos os números lá nas nossas mãozinhas. Podem pegá-la, porque elas vão servir para essa atividade também, tá bom? Então, vamos lá. Aqui já tem o número 1. E o que vem depois do 1, pessoal? Isso mesmo, vem o número 2. O número 2, eu vou falando o movimento, tá bom? Nós vamos começar lá de cima. Nós começamos de cima o numeral, vamos fazer um gancho, vamos dar um lacinho e sair um rabinho. Assim fica mais fácil de nós gravarmos. Este é o numeral 2. Depois do 2, o que vem? O 3. Nós também começamos de cima, tá bom? O numeral 3. E depois do 3, pessoal, o que será que vem? O numeral 4. 4. E depois do 4? Muito bem! O numeral 5. E depois do 5, o que será que vem? Ah, o numeral 6. E depois do 6? 7. E depois do 7? O numeral 7? O numeral 8. Depois do 8, vem o numeral 9. E depois do numeral 9, vem o numeral 10. Isso mesmo! Prontinho! Completamos a nossa sequência numérica. Agora nós podemos pintar o Pluto e deixá-lo bem fofinho. E depois vamos pintar o nosso avião. Este daqui, este avião, é o brinquedo do Pluto. E nós o ajudamos a chegar até o seu brinquedo. E aqui embaixo? O que será que o Donald está fazendo? Batendo o tambor? Vamos ver? Escreva os numerais vizinhos. Aos mostrados abaixo. Então, agora, nós vamos ver o que vem antes e o que vem depois. Vamos lá? Aqui nós temos o numeral 10. O que será que vem antes desse numeral? Hum, o que será que vem? Por isso que eu falei, pessoal. As nossas mãozinhas que nós fizemos na outra aula, ela vai ser bem útil agora. Podemos usar. Então, antes do numeral 10, vem o numeral 9. Nós acabamos de fazer aqui. 9 e o 10. Então, antes vem o numeral 9. E o que vem depois do 10? 2, 9, 10, 11. Muito bem! Vem o numeral 11. E nós vamos colocar. Pessoal, procurem fazer com o lápis grafite. Porque caso vocês errem, nós conseguimos apagar e fazer novamente. E aqui, nós temos o numeral 16. O que será que vem antes do 16? Vamos contar a partir do 10 para nós vermos? Então, vamos. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, antes do 16, vem o numeral 15. Então, nós vamos colocar. 15, 16 e o que vem depois do numeral 16? 17. Então, nós vimos. O que vem antes do numeral 16 é o numeral 15. E o que vem depois do numeral 16, o numeral 17. Vamos continuar contando a partir daqui do numeral 17. Porque o nosso próximo numeral é o 19. E nós queremos saber o que vem antes do 19. Vamos lá? 17, 18, 19. Ué, já chegamos. O que vem antes do numeral 19? Numeral 18. Então, nós temos o numeral 18, 19. E o que vem depois do 19? O que será que vem depois? Do numeral 19? Muito bem. 20. Vamos colocar aqui. Numeral 20. Prontinho. Chegamos ao final da nossa atividade. Viu como foi fácil, pessoal? Utilizem lá as mãozinhas. E agora nós podemos também pintar o Donald. E deixá-lo bem bonito para a festa dos tambores. Espero que vocês. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Um super beijo para vocês. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.